Tudo bem galerinha? Vou fazer uma análise técnica desse fone que eu comprei aqui Paguei uma bagatela de uns trinta e poucos reais, trinta e quatro, trinta e seis reais Vou pôr aí no link onde eu comprei, foi no mercado livre PS4 e notebook, chat, computador Não tem português aqui nas descrições, só em inglês Espanhol e francês Tem certificado europeu, mas é fabricado na China Tirei já o clipe, agora vamos abrir o fone Escrito aqui PS4, Game Headphone A embalagem é simples O microfone O microfone parece que ele é bem sensível Não sei se aguenta muito Mas é macio Liga, desliga Controle do volume Pino 3 O microfone está aqui Olha lá Saindo Som na TV Já parou de sair o som na TV Passou para o fone Passou para o fone Beleza Bom e barato Trinta e poucos reais Vale a pena Valeu galerinha Vamos jogar Tá bem de lá Playzinho foda E vamos trocar ideia Valeu, abraço Tchau Tchau